E vem o Corinthians do Queiroz, atravessou para o Botoão, está dentro para a grande área, clareou para a direita, bateu cruzado! O queiro para o Coríntios vai! É gol para o Coríntios, destapar para o Autopla, destapar para o Coríntios. O Coríntios, destapar para o Coríntios, destapar para o Coríntios.